Arreia 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 Gente, tudo é possível Eu tudo posso Minha força Estar em ti Nada é impossível Em ti Cegos enxergam Arreia Arreia Hoje eu vivo pela fé Nada é impossível 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 Eu vou viver Eu vou viver Pelo que fiz Eu vou viver Pelo que fiz O que eu sei Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver Minha força Minha esperança Está em ti Vem ti Vem ti Tudo é possível Eu tudo posso Minha força Está em ti Nada é impossível Vem ti Cegos enxergam Cadeia se romper Cegos enxergam Cegos enxergam Cegos enxergam Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver Pelo que fiz Eu vou viver Pelo que fiz Eu vou viver Eu sei que Vivi dentro de mim A força E a esperança Nada é impossível Nada é impossível Vem ti Tudo é possível Eu tudo posso Minha força Está em ti Nada é impossível Vem ti Cegos enxergam Cadeia se romper Hoje eu vivo Pela fé Nada é impossível Credi Eu Ouzę Você que acredita Então Eu vou ficar Dois Crêo em ti 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 Mais forte! Mais forte, hein, Marcos? Jesus, creme em ti, creme em ti Jesus, creme em ti, creme em ti Jesus, creme em ti, creme em ti Em ti, tudo é possível E eu tudo posso Minha força está em ti Nada é impossível Em ti, cegos enxergam Cadeias se roubem Hoje vivo pela fé Nada é impossível Crude em ti, creme em ti Crude em ti, creme em ti Jesus, creme em ti Tudo é possível Cadeias se roubem Cadeias se halam E não é tudo E em ti, tudo é possível Mente, tudo é possível Eu tudo faço Minha força está aí Nada é impossível Mente, os cegos enxergam Cadeias se rompem Hoje eu vivo pela fé Nada é impossível Mente, os cegos enxergam Mente, os cegos enxergam Mente, os cegos enxergam